Opa! Já me toquei de ouvido, do tipo agratão Chegava, abri o peito, só cantava modão Quando a cerveja é cara, a gente fica tonto Me dava bem com as primas, só pra ganhar desconto Já me toquei de ouvido, do tipo agratão Chegava, abri o peito, só cantava modão Quando a cerveja é cara, a gente fica tonto Me dava bem com as primas, só pra ganhar desconto A gata faz sorofofofão, arranca o riso das mulheres Estilose, malandrão, é o gueteiro de camarada A gata faz sorofofofão, arranca o riso das mulheres Estilose, malandrão, é o gueteiro de cabaré Aqui pra vocês eu apresento Os dois gaiteiros de cabaré Mais famosos do sul do Brasil Oh, saudade da casa da luz vermelha, rapaz A gata faz sorofofofão, arranca o riso das mulheres Estilose, malandrão, é o gueteiro de cabaré A gata faz sorofofofão, arranca o riso das mulheres Estilose, malandrão, é o gueteiro de cabaré A gata passou no fofão e arranca o riso das unhas Vixe o luz e o melandrão, agateiro de camaré A gata passou no fofão e arranca o riso das unhas Puxa o balanço, vai lá, show! Bora, viu? Girou! Atira o pé do chão aí! Um, dois, três! Quero ver a galera ali! A palminha na mão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Faz barulho, faz barulho aí